Antigamente quando você queria conhecer novas bandas ou adquirir novas bandas, você tinha que ir na casa do amigo seu, né? Você ia na casa do amigo seu ou você lia uma revista. Às vezes ele tinha alguma coisa ou às vezes você lia uma revista e tinha aquela banda que você achava interessante, às vezes pelo release que as pessoas compartilhavam. Não tinha YouTube, não tinha Spotify, não tinha Deezer, não tinha outras plataformas pra você ouvir a música antes e conhecer a música. Só que existia um outro artifício também muito bacana e muito legal pra você conhecer novas bandas, adquirir novos gostos musicais, certo? Mas antes, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Tem uma promoção muito bacana que tá acontecendo. Até dia 31 de dezembro você tem o seu tempo lá, tá? Pra você correr e participar dessa promoção. Eu estou falando de coletâneas, certo? Coletâneas, eu estou com uma coletânea aqui. Metal Dreams, ok? Metal Dreams lançado pela Nuclear Blast. Olha só, que maravilha. Estou com o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. Aqui pra vocês, cada um com uma corzinha bonitinha aqui. Olha só que interessante, pra você que curte Heavy Metal, você vai gostar. Até porque você conhece novas bandas aqui. Olha só que interessante. Por exemplo, no 1 tem Hammerfall, Primal Fear, Stratovário, Lacuna Coil, Sinner, Amorph, Stereon, Lacrimosa, Narnia, Pegasus, Crematório, Hipócrise, Hammerfall e entre outras. Isso só no 1, tá? Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Tem várias e várias bandas. Olha o 2. Estratovários, Ace Deerf, Halloween, Skid Row, Night Witch, Blind Guard, Lacrimosa, Mr. Big, Sonata Ártica, ok? No 3, Amorphs, Crematório, Narnia, Ace Deerf, Lacuna Coil, Paradise Lost, Nevermore. No 4, Timotolk, Demons, Wizards, Thunderstone, Testament, Crystal Ball, Savage, Manowar, entre outras. Isso tudo em coletâneas, ok? Queria saber se vocês conhecem alguma outra coletânea. Escreva aqui nos comentários. Eu conheço essa e tem a Clássica Rock também, que eu tenho. São duas, se não me engano, são duas, tá? Tem a Love Metal, que saiu aí, praticamente a Globo, que patrocinou. Queria saber se tem uma outra coletânea que você conhece. Tem a Planet Metal, cara. A Planet Metal. Lembra da Planet Metal? Que vinha na revista? Olha só que interessante. A Planet Metal aí também era uma outra coletânea pra você conhecer bandas. Olha só que interessante. Então, escreva nos comentários aqui qual coletânea que você acha interessante, que você já viu, já ouviu falar o que você tem na sua coleção, certo? Não se esqueça, dia 31 de outubro tem aí a promoção gigantesca, um sorteio muito bacana aqui no canal. Então, escreva nos comentários e compartilhe pra todos os seus amigos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.